É uma iniciativa da Prefeitura, da Secretaria da Educação, mas os meus alunos, eles abraçaram bastante essa campanha, estudaram bastante o material que veio e eles quiseram muito panfletar. E depois a gente vai continuar essa campanha, porque é um material bem longo, então tem muita coisa para fazer, muita coisa ainda para aprender. Então é importante eles ir adquirindo ao longo dos anos, todos os anos, trabalhar sobre a dengue, para no futuro eles realmente conseguirem colocar em prática e exterminar o mosquito Aedes aegypti. Elas não podem deixar calhas sujas, não podem deixar água parada nos pneus, mas o certo é se enfurar, tem que deixar as garrafas de cabeça para baixo para não acumular água. Se deixar algum recipiente com água, o mosquito Aedes aegypti pode colocar os ovos dele lá, aí os outros mosquitos vão nascer e vão picar vocês.